Após encaminhar contratação de Everton Cebolinha, Flamengo faz proposta de mais de 60 milhões de reais por Enzo Fernandes. Destaque do River Plate. Martelo batido e decisão tomada. Clube não vai comprar Andrés Pereira, que retorna em julho ao Manchester United. E tudo sobre Flamengo e Cuiabá daqui a pouco, 8h30 da noite, no Maraca, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal, Rafa Flamengo. Cola, 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 cola. Cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de deixar aí o seu like e também ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Sempre que a gente postar um vídeo, chega para você. Rafa Flamengo 81, nossa gente. Vem comigo, acompanha esse vídeo até o final, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, que joga hoje, daqui a pouco, tem Mengão em Campo, 8h30, Maracanã. E você vai saber todas as informações. O Flamengo, que vem de três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. A última vez que o Flamengo sofreu três derrotas seguidas foi em 2015, há sete anos atrás. E quem era o treinador era o Osvaldo de Oliveira. Mas hoje é dia da mudança. Hoje é dia da reabilitação, de sair dali, de próximo do Z4 e ir lá para as cabeças. Vamos com tudo. Uma vitória hoje é muito importante e nenhum outro resultado interessa para o Flamengo, a não ser a vitória. E o Flamengo que já vendeu aí 34 mil ingressos de forma antecipada. Estou gravando esse vídeo aqui 4 da tarde, então até as 4 da tarde. 34 mil bilhetes vendidos. Restam ingressos para todos os setores. Vamos lá, gente. Vamos comprar, vamos ajudar o Mengão e vamos lá cantar na arquibancada e apoiar os 90 minutos. Bom, o Flamengo divulgou a lista dos relacionados e a gente já vinha falando que o Rodrigo Caio não iria para o jogo. Mas por uma questão aí de poupar o jogador pelos próximos confrontos. O Flamengo que depois do jogo de hoje contra o Cuiabá vai enfrentar o Atlético Mineiro domingo. Enfrenta também quarta-feira. São dois jogos seguidos em Minas. O Flamengo já montou um planejamento de bate e volta. Vai a Belo Horizonte e enfrenta o Atlético Mineiro domingo pelo Brasileiro. Retorna ao Rio, dá dois treinos e volta na terça-feira para encarar o Galo quarta-feira pelas oitavas da Copa do Brasil. E aí o Rodrigo Caio segue o trabalho de controle de carga após o retorno e não foi aí incluído nessa lista dos relacionados. Que tem a volta do Arrascaeta, muito importante. Andrés Pereira, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Davi Luiz, Arrascaeta, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabi, Gustavo Henrique, Hugo, Isla, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Mateus Cunha, Mateuzinho, Pablo, Pedro, Rodinei, Tiago Maia, Vitinho e William. E aí, Arão, os relacionados do Flamengo. A gente já informou aqui, quem acompanha o nosso trabalho, fica ligado e sabe de tudo o que acontece no Flamengo. E o Dorival fez algumas mudanças na equipe e quem acompanhou nossos últimos vídeos não vai ficar surpreso, né? Porque com a volta do Arrascaeta alguém tem que sair. Só que ele não fez só essa mudança. Ele barrou outros jogadores. Pabllo retornou o time, Ayrton Lucas retornou o time, João Gomes retornou o time, além do Arrascaeta. E a provável escalação de daqui a pouco, Diego Alves no gol mantido, Mateuzinho na lateral direita, Pablo e Davi Luiz formam a dupla de zaga, Ayrton Lucas na esquerda. João Gomes e Andrés Pereira, dupla de volantes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, o Gabigol completam os 11 iniciais. Quem tá fora, Rafa, lá? Fabrício Bruno, zagueiro, Matheus França, meia, ambos em transição, além de Marinho suspenso e Rodrigo Caio poupado. Os pendurados no Flamengo, jogadores que estão com dois cartões. João Gomes, Lázaro, Andrés Pereira e Mateuzinho. Apita o jogo, Sávio Pereira Sampaio, árbitro do Distrito Federal da FIFA. Ele será auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos, árbitro FIFA da Bahia. E o assistente número dois é de Brasília, Daniel Henrique da Silva Andrade. E o VAR ficará a cargo de Rafael Trás, árbitro de Santa Catarina. Vamos falar aqui do mercado da bola que tá agitado no Mengão, hein? E a janela só abre no dia 18 de julho, mas tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ontem teve a reunião para definir o futuro do meia Andrés Pereira. Mesmo com a vontade do Andrés Pereira, o Flamengo bateu o martelo e a decisão está tomada. O Flamengo não vai comprar o Andrés Pereira. O jogador então retorna ao Manchester United em julho. E antes de desistir de comprar o Andrés Pereira, o Flamengo tentou inclusive aumentar o empréstimo até dezembro. Mas o Manchester disse, nananina não. Nós temos propostas com valores maiores que aqueles acordados em fevereiro com vocês. De 10 milhões e meio de euros. Ou seja, o Manchester exigiu o retorno do Andrés Pereira, já que o Flamengo não vai exercer aí essa opção de compra no valor de 10 milhões e meio de euros. Que dá aí quase 55 milhões de reais. Aí o Manchester falou assim, ó, pode mandar ele de volta porque tem proposta pra ele. Proposta melhores do que essa aí desses valores. Enfim, mesmo contra a vontade do Belga, o Andrés queria a continuidade no Flamengo. Mas martelo batido, decisão tomada. Ele está de volta ao Manchester a partir do mês que vem, a partir de julho. Bom, o Flamengo definiu aí já o seu... Essa informação foi do Vene Casagrande, do SBT. O Flamengo definiu aí o seu principal foco no mercado para a próxima janela de transferências. Com a contratação muito encaminhada, olha, só uma reviravolta de outro mundo tira o Cebolinha do Flamengo. Porque já realmente está muito encaminhada o Flamengo que já está preparando o contrato para a assinatura do atleta, que está de férias em Fortaleza, né? O Everton Cebolinha, a origem dele é de lá, né? Ele é cearense e ele está de férias e falta só a assinatura de contrato. O Benfica já aceitou a proposta, o jogador já aceitou a proposta, o Flamengo está tudo já na base, já colocou na mesa, já acertou tudo com o empresário do Everton, o Cebolinha. E aí agora só falta a assinatura. E após o Flamengo resolver essa questão, essa contratação, o Cebolinha, que deve ser aí o primeiro reforço dessa próxima janela do dia 18 de julho, mas o Flamengo já está se antecipando, o Flamengo abriu o cofre para tentar tirar um dos destaques do River Plate, o Enzo Fernandes. É, rapaz, e o garoto é bola. O Flamengo fez aí uma proposta de 12 milhões de euros pelo jogador de 21 anos, mais de 61 milhões de reais. Mas o time argentino só aceita negociar a partir de 15 milhões de euros. O atleta tem mercado na Europa e a prioridade é vendê-lo ao velho continente. A gente informou, inclusive, sobre essa questão aí do Enzo Fernandes, que o Flamengo entrou em contato com representantes do jogador, inclusive entrou em contato com o próprio River Plate, clube que detém os direitos do Enzo Fernandes, e era uma situação muito difícil. Só que o Flamengo botou a proposta na mesa. Olha aqui, tem o dinheiro, nós queremos o Enzo. Só que alguns clubes da Europa já contam aí com esse interesse no Enzo. O Milan já demonstrou interesse, da Itália, o próprio Benfica lá de Portugal, que está vendendo aí o Avertão Cebolinha ao Flamengo. O Benfica está com dinheiro em caixa, porque vendeu aí o Darwin Nunes para o Liverpool. Enfim, está fazendo algumas movimentações nesse sentido, que é o David Neres. Então, o que eu tenho para trazer aqui para o torcedor rubro-negro é que o Flamengo não desistiu da contratação do Enzo Fernandes, que é segundo volante, mas daqueles que sabe jogar com a bola e é artilheiro. Só nessa temporada são oito gols e seis assistências em 22 jogos. O Flamengo segue monitorando outras alternativas para o meio campo após desistir de comprar o Andrés Pereira junto ao Manchester United. Essa, senhores, seria a contratação de altíssimo nível, um retorno técnico imediato e certeza de venda com bom lucro futuro, caso o Flamengo consiga essa contratação. Nós estamos falando de um jogador que já é cobiçado por vários clubes da Europa, e o Enzo Fernandes é muito bom jogador. Conheço, acompanho os jogos do River, do Boca, e vejo quais são os destaques dos clubes argentinos. E o Enzo é uma joia. Uma joia e já é um destaque, já é uma realidade do time argentino. Ele tem boa intensidade, bom passe, finaliza de fora, infiltra bem. É aquele box-to-box que muita gente fala, e o Paulo Souza pediu esse volante ao Flamengo, e o Flamengo não conseguiu trazer até agora. Seria um ótimo investimento para o Flamengo, com a capacidade de revenda, inclusive, só que muito difícil essa contratação do Enzo Fernandes. Mas a gente está aqui. Qualquer novidade a gente traz para o torcedor rubro-negro. Eu vou me despedindo aqui e partindo já para o Maraca, para acompanhar a vitória do Megão, que a gente espera. Vamos vencer esse jogo contra o Cuiabá, conquistar os três pontos e dar uma respirada no Campeonato Brasileiro. Grande abraço, saudações, vamos com tudo. Isso aqui é Flamengo, valeu!